Amandinha, você jogou uma casca de banana, Amandinha. Não, não fui eu. Amandinha, cuidado que o muro vai ficar bravo. O muro tá bravo. Tá vindo. Esconde. Pum. Foi por pouco o muro. Cuidado, Sofia. Espera um pouquinho. Eu tô bravo. O muro vem e bate. Ah, nós conhecemos de novo na casca de banana. Vamos todo mundo para aquele buraco na parede. Porque quando o muro fica bravo, ele bate, tá bom? O muro fica bravo, ele vem e bate. Ficou bravo, não. Ele tá feliz agora. Não, não tá feliz, não. Olha lá. Ficou feliz. Ele tá sorrindo. Quando fica tudo verde, ele fica feliz. Ficou bravo, bota. Não, não. Ah, não. Eu falei que ia ficar bravo. Agora eu vou com a minha amiguinha Bianca. Aqui é a Bianca. Ai, que bonitinha a Bianquinha. Oi, Bianquinha. Oi, oi, Bianquinha. Vem rápido. Vamos rapidinho, Bianquinha. Porque o muro vai ficar bravo. Vai ficar bravo. Será que dá tempo da gente ir no outro? Vamos no outro do mundo, vem. Não, não. Mandinha, vai dar tempo, Mandinha. Não dá tempo. Dá sim, Mandinha. Olha só. Vamos lá. Já ficou vermelho. Não dá não, Mandinha. Volta. Não, tô com medo, Mandinha. Já ficou vermelho. Não, não. A Mandinha, me deixa com medo, Mandinha. Tá vindo, tá vindo. Eu vou colocar esse outro sapatinho meu, outro sapatinho que eu tenho. Venha, Lopes. Não, eu vou que vai dar tempo. Se não der tempo, vai ser culpa da Mandinha. Viu, Mandinha? Ia dar tempo, Mandinha. Ia nada. Ia dizer, Mandinha. Não. Viu, Mandinha? Deu tempo, cheguei. Cheguei, Mandinha. Já tá assim. A Mandinha, eu duvido você ir lá no outro, Mandinha. Não, não. Vamos no outro, gente. No outro. Vai, Lopes. Vai, vai. Eu vou. Não, ficou bravo. Ficou bravo. Deixa. Ah, não, Mandinha. Você jogou uma casca de banana, Mandinha. A Mandinha jogou uma casca de banana. Eu quase caí. Quando o muro fica bravo, ele bate em mim. Quando fica feliz, eu passo assim. A Mandinha, pode jogar a casca de banana no chão, Mandinha. Tá bom. Pronto. Agora vamos no outro. Não, não. Tá vindo. Tá não, Mandinha. O muro ficou bravo, mas agora ele vai ficar feliz. Tá vindo. Tá não, Mandinha. Ele já veio. O muro tá mexendo os dentes. Ela ficou feliz. Ele tá felizinho. Dá pra gente ir na outra, gente. Não, não. Dá assim, Mandinha. Vem, Mandinha. Ele vai vir. Pode ser medrosa, Mandinha. Vem logo. Ele tá ali na frente aqui. Dá tempo, Mandinha. Tá bom. Mandinha, você... Deu tempo. Deu tempo. É porque a gente tem o sapatinho de coelho. Tá vendo aqui o sapatinho de coelho, Mandinha? Não é de coelho. É uma bota. Não, porque quem bota é galinha, Nati. Não, você bota galinha? Nada. Não é de coelho, nada. Não, Nati. Não é bota, porque quem bota é galinha. Porque galinha que bota é o ovo. E se você falou, bota. Não, o coelho também bota. Porque o pé de galinha você come e não põe no pé, Nati. Bota, 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 bota. Nat ficou bravo. Ah, uau. Quase. Ah, quase. Agora ele vai voltar, gente. Quando ele voltar, tem que tomar cuidado, viu? Ele volta rápido. Fica olhando. Eu vou mostrar que eu sou corajoso. Eu fico aqui fora. Ó. Eu sou corajoso. Eu mostro. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Agora eu vou ver a cara dele bravo. Olha ele bravo. Olha ele bravo. Olha a cara dele bravo. Eita, olha o olho dele. O muro ficou bravo. Ficou com o olhão. Embaixo do olhão tem o bocão. Bocão. Agora ficou feliz. Ficou bonitinho. O muro tá dando um felizinho. Agora ele tá calminho. Chegamos no final. Chegamos. A gente vai ficar vermelho. Cai. Aê. Uou. Aê. Chegamos no final. Ah. Agora a gente pode comprar uma coisa. Olha lá. Toma essa poção aqui. É a poção da poção? O que faz a poção da poção? O que a poção faz? Blum. Eu virei uma parede agora. Que bom. Eu virei uma parede. E gente. Eu abri a loja e tem um item que custa mais de 2 mil Robux pra comprar. Vocês querem que eu compre ele? Sim. Compre. Todo mundo quer? Todo mundo quer que eu compre ele? Sim. Tá bom. Eu vou comprar. Pra eu poder comprar esse item de Robux, eu vou ter que comprar 25 mil pontos, gente. 25 mil? Aham. É uma coisa. Gastei mil Robux. Agora eu vou gastar mais mil Robux. Comprei. Agora eu vou gastar mais mil Robux. 3 mil Robux. 10 mil. Isso é muito. Eu fiquei pobrinho. Isso. Mas agora eu tenho muito dinheirinho. Eu vou abrir a loja e vou comprar o item mais caro da loja agora. Comprei. Vamos ver o que ele faz, gente. Vem comigo. Tá bem. Todo mundo. Quero ver. Esse daqui, ó. Essa poção que tem uma... Tá balançando tudo. Ai. Bebe. Não. Tá balançando tudo. Ah. Ah. Parou. Amandinha, você quer que eu beba? Ai. Sim. Vou beber. Bebe. 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 Agora você viu o loja desaparece. Uou. Uou. Cadê? Ai, não muito. Olha a minha speed. Olha a minha speed, gente. Tá muito rápido. Tá muito rápido. Uou. Eu vou resetar e vou voltar no início do mapa. Porque eu quero fazer um teste com essa poção. Com essa poção, eu consigo atravessar o mapa em menos de um milésimo de segundo, gente. Menos de um milésimo? Aham. Fica olhando. Aqui. Eu bebo a poção e... Vroom. Olha só. Em menos de um milésimo de segundo, eu consigo atravessar o mapa todinho. Ah, não. Lá vem a porta. Ai. Parque. Parque. Eu vou beber mais uma vez, gente. Fica só olhando. Uou. Eu fui tão rápido que eu até buguei, gente. Pra onde? Esse item é tão apelão que eu bugo todinho. Eu nem consigo andar direito, gente. Olha só. É tão rápido. É, ó. Vroom. Lá vem a porta. Aqui, gente. Olha só. Pronto. Saí. Ufa. Vou mostrar pra vocês o tão rápido. Vem todo mundo aqui no início agora. No início. Tá aqui. Cadê? Eu vou mostrar pra vocês o tempo que eu levo pra poder chegar lá no final. Olha só. Eu vou contar até três, tá bom? Olha só, gente. Tá bom. Um. Um. Dois. Cheguei. E dois segundos. Sim. Dois segundos. Não. É muito rápido. E eu tenho mais algumas coisas pra eu comprar na loja. Ok. Ah. Eu vou comprar. Olha que bonitinho que ficou o murinho. Ficou com uma rosinha. Sim. Eu vou vir bem aqui embaixo. Tá todo mundo aqui embaixo? Vem todo mundo aqui embaixo comigo. Vai caindo. Vai caindo. Eu vou comprar uma coisa pra mim. Eu vou comprar esse arco-íris. Ah. Mas o arco-íris custa sete mil pontos. Hum. Contra. Eu vou comprar mais pontos aqui. Porque eu quero pegar aquele arco-íris. Compre mais. Compre mais. E eu quero ver qual é o efeito que ele dá. O jogo do muro tá muito legal. Eu já comprei muita coisa. Agora eu vou comprar. Só que eu não vou usar aquela poção porque ela é muito apelona, não é, gente? É, muito. É, muito. Ela é muito apelona. Eu vou comprar só o arco-íris. Pronto. Eu comprei o arco-íris, gente. Olha, Nath. Olha. Eu gostei desse. Eu gostei desse, gente. Esse você pode voar. Eu consigo voar. Todo mundo volta pro início. Eu vou voar agora com o meu arco-íris. Vem comigo, gente. Vem comigo. Vem. Voa. Vua. Se eu voar com o meu arco-íris bem alto, o muro não consegue pegar. Eu quero subir também. Tem como vocês subir e tem como? Então. Então vem. Vamos. Olha, eu vou levar você junto comigo. Tem que ser rápido, gente. Vem. Quem quer subir comigo. Não, mas faz sentido. Quem quer, vem. Fazer gelo, Otis. Quem quer, vem. Assim. Assim. Tá todo mundo conseguindo? Sim. Consegui. Aê. Vamos ver quem é bom no parco. Tem que ser bom. Ai, eu caí. Ai, eu caí. Ai, eu caí. Vou tentar mais uma vez, vem. Eu tô caindo na parede. Mais uma vez, vem. Ah, não. Calma, eu não tô preparada, não. Tem que ficar preparada. Vai, todo mundo prepara. Vem. Ah, não. Eu não preparei, não. Eu sei fazer escadinha assim, amandinha. Já sabe. Ó, eu vou fazer de novo a escadinha, vem. Vem a escadinha. Todo mundo tá vindo, né? Vai, vai, vai. Vem, todo mundo. Olha, amandinha. O que vai chegar no teto de novo? Gente, eu buguei no teto a cabeça. Gente, eu tô... A banana ficou no teto, gente. Eu tô bugado no teto. A cabeça no teto. A gente, só a banana que ficou de fora. A banana ficou com o olho de fora, olhando tudo. Tá vendo? Só os pezinhos do lá. Você tá vendo meu pezinho? Tá vendo meu pezinho? Tá vendo? Sim. Mas como é que eu saio daqui agora? Eu quero sair daqui agora. Não queria sair. Buguei. Tem mais uma coisa que eu quero comprar, gente. É o mamão. É o mamão do Homem-Aranha. O mamão. Do Homem-Aranha. Aqui, gente. Eu solto o teto do Homem-Aranha. Batei. Eu vou soltar uma outra teta do outro lado. Batei. Foi o Homem-Aranha. Ah, não. O muro vai bater no Homem-Aranha. Vai bater. Ai, o muro bateu no Homem-Aranha. Aqui, ó. Eu jogo a teia lá em cima. E a teia puxa. Aí, puxou. Viu? Puxou. A teia puxou aqui. Uou. Agora o olhinho ficou feliz de novo. Vamos tentar chegar mais uma vez? Vamos. Só que dessa vez eu vou tomar uma poção que eu tenho aqui. Que é uma poção de seis vezes. Seis. Ela é um pouco apelona. Ah. Uou. Foi por pouco. Conseguiram? 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 Não. Não. Aqui, ó. Eu consegui. Agora é só esperar um pouquinho. E eu vou chegar. Porque eu tenho a poção de seis vezes. E você tem a poção de seis vezes também, né? Não. Não, Mãidinha. Não tenho. Eu pulo aqui. Aqui. E cheguei. different pounds, dos guys. See you! Bye! Bye! What I am trying to do is say I love you. Ooh, 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 ooh. And all the things that you do. Ooh, ooh, ooh. Sounds like a fool cuz when you touch my hair, the words go away. What I am trying to do is say I love you. Hey, neat. Bye!